Gente, uma dica super rápida de como temperar uma tulupinha pra janta. Tulupinha não. Olha só, primeira coisa, pra mais ou menos meio quilo de tulupinha, que ele dá mais ou menos umas doze... Tulipa! Tulipa, a gente coloca tulupinha. A gente coloca um pouquinho de alho triturado, vou colocar mais um pouquinho, porque a gente gosta de sentir bem lá. Vou colocar um pouquinho de sal. Pode colocar um pouquinho mais de sal, porque o sal vai ser bom. E um pouquinho de azeite. Ah, PG, mas o azeite... Mas o franguinho aqui vai soltar óleo e não sei o quê. Só que isso aqui vai narçar, então a gente precisa um pouquinho de óleo. E agora a gente vai misturar bem. E qual que é o segredo? Depois de bem misturado, a gente deixa descansando na geladeira por mais ou menos uma meia hora, uma hora, e bota na arfai. Como eu vou fazer pra janta, já vou deixar temperado. E depois eu mostro pra vocês como que ficou. Passado-se algumas horas, aqui está a nossa tulupinha e a nossa arfai já está sendo aquecida. Então, bora colocar pra fritar? Não, assar? Não, sei lá. Mas bora colocar na arfai. Pronto! Tudo posicionado no cesto. Agora a gente leva na arfai em potência máxima. Aqui está 15 minutos. Vamos deixar 15 minutos e daí a gente vai virando e ver como que vai ficando. Provavelmente a gente vira mais uma ou duas vezes e já está pronto o nosso franguinho. Agora bora fazer um arroz. E pro nosso arroz, óleo de coco, sal e alho. Agora é só tampar a panela. Colocar modo cozinhar. E esperar ficar pronto! Ah não, lembrei. Tem o feijão. E o nosso feijão já está fervendo. Enquanto o nosso frango já está sendo preparado e o nosso arroz também está na panela. Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho pra esperar ficar pronto. Ai, ai. E coberto! Oi, gente! Vamos jantar? Arroz soltinho. Olha como que ficou o nosso arroz. Bem soltinho. Agora vamos ver como que ficou o nosso franguinho. Aê, garoto! É desse jeito mesmo que o papai gosta! Agora eu vou colocar uma tapuera. E vou chamar a chulinha para experimentar. E vou mostrar a reação dela pra você. Chegou a minha jurada mais importante. Olha que tem cara de frango a passarinho. Agora experimenta e fala a verdade, porque aqui é vida real. Ah, é? É vida real. Vai. Ai, meu Deus do céu. Pega a boia do céu. Fala aí. Sabe quando não tá bom e fala. Pode falar, Adão. Aqui é vida real. Aprovado? Nossa. Dá pra fazer mais? Aprovado! Pega a boia do céu. E aí Obrigado.